Deus do céu, tá muito bom esse programa, você não pode, olha, estamos falando sobre o Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Antes, e acho que nós acordamos com isso, a gente vê que é uma coisa, gente, deixa eu repetir mais uma vez, eu tô repetindo muito isso. É uma diferença gigante entre o Espírito vir sobre a pessoa e o Espírito estar na pessoa. Acho que essa é a grande diferença no vocábulo que a gente pode falar do pré e pós o Pentecostes. Antes do Pentecostes, Deus desceu com o Espírito dele sobre as pessoas e as pessoas eram revestidas com o Espírito dele, mas não estavam dentro das pessoas como é hoje conosco. Embora hoje eu ainda entenda que a gente pode estar cheio do Espírito Santo dentro e ainda ser revestido com o Espírito Santo para ocasiões específicas. Deixa eu voltar na questão de perder ou não. No Antigo Testamento, quando Deus colocava sobre as pessoas, Ele te retirava das pessoas, como se você quer procurar, Só pra gente, eu acho interessante, tá em 2 Samuel, acho que 2 Samuel, eu vou levantar aqui a passagem, onde Deus, 1 Samuel 15, 26 e 1 Samuel 16, 14, fala sobre Deus retirar o Espírito que estava sobre Saúl, não tá mais. Então a gente entende que derramar o Espírito ou reverter o Espírito no Antigo Testamento era uma ação de Deus. Deus escolheu o cara, Deus comunicava o cara, Deus colocava no cara e Deus tirava do cara. Era só Deus nisso tudo. Claro que existiam restrições, né? Então Saúl fez o que não agradava a Deus, Deus retirou. No Novo Testamento, onde o Espírito Santo está disponível pra todos, foi derramado sobre todos, e parte da minha ação em querer que Ele more dentro de mim. Não é plausível também que então o Espírito Santo possa entrar por causa de uma decisão que eu queira abrir meu coração, e ao mesmo tempo Ele possa sair por causa de uma ação minha, porque Ele vai invadir, Ele entrou. E aí não quero mais o Espírito Santo. Pode acontecer de uma pessoa não querer mais o Espírito Santo? Ah, senhor André, o pastor Silva, eu quero, olha só, quero voltar. Sai do cara, é uma ação, é uma ação dele. Eu tenho uma coisa comigo com relação ao debate, o debate a gente tem que esclarecer o máximo possível, mas não deixar o pessoal mais em dúvida em casa. O pastor Silva colocou muito bem a respeito da ação do Espírito que não é porque uma pessoa fez uma coisa errada ou outra, que o Espírito vai sair. Até porque ele está aí justamente pra convencer o homem. Perfeito. E isso pro mundo, pra nós, que temos o Espírito em nós, ele vai nos constranger em todas as nossas atitudes, nas nossas decisões. Se é certo ou se é errada, ele vai constranger, ó, você fez errado, você pensou assim, você fez assim, você fez assado. Porque se ele ficar, então não sai daqui não é salvação. Se toda vez que a gente fizer alguma coisa errada, o livro lá vai ficar bem bagunçado. O livro da vida vai ficar bagunçado, o Senhor não faz isso. Mas à medida em que, à medida em que eu começo a ter uma vida, começa a me afastar do Senhor, o Espírito vai se afastando automaticamente. Ele vai se afastando, por quê? E a gente observa isso e às vezes as pessoas estão dentro da igreja. E eu não estou falando de pessoa que sai da igreja não. Porque quando sai da igreja, o pastor falou, ah, entra na apostasia e tal. E às vezes não é nem isso. Às vezes as pessoas estão afastadas de Deus estando dentro da igreja. Elas não conseguem mais sentir a presença do Espírito Santo, porque ela começou a entrar num vazio espiritual. Por uma série de fatores. E ela entra no vazio. Ah, o Espírito Santo está nela? Não está. Não está. Pode entrar e pode sair. Não, mas aí, olha só, sabe qual é a diferença? Não, não, não. Deixa eu falar e eu levo o que eu faço. Eu quero, eu não estou falando, eu não estou falando daquele que está no pecado aqui e o Espírito Santo a paz. E o Espírito Santo renova, fortalece, porque esse é o papel ministerial, vamos colocar assim, do Espírito Santo. Para nós, é para nos exortar, repreender, para guiar a igreja. Esse é o papel dele na igreja. Ele conduz a igreja. E vai acertando o caminho. O mundo é diferente. Gente, agora, uma pessoa que teve essa experiência com Deus, por que as pessoas se desviam? Tem pessoas que se desviam e vão para o inferno. E o Espírito Santo se habitou nela. Ou isso não é possível? É o que a gente está debatendo. Algumas pessoas podem levantar, pastor, para ele falar o seguinte. Não foram cheias, como a gente entende o Espírito Santo. Foram revertidas. O Espírito estava sobre ele, não dentro dele. Enfim, isso é um debate que eu não tenho nem como dizer. Mas assim, se eu for entender a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo, eu vou chegar a uma conclusão que é do mesmo jeito que entra ou sai. No Novo Testamento, eu não vejo nenhum texto bíblico e nenhuma situação em que o Espírito Santo saiu da pessoa. Não vejo essa possibilidade. Eu entendi o que o meu xará falou. A pessoa pode não deixar o Espírito agir na sua vida. A pessoa vai, aos poucos, apagando o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso. Não extinguir, não extinguir, o Espírito Santo. A gente pode ter esse Espírito Santo e não deixar que ele faça nada. Assim como, eu creio que muitas pessoas fazem. Agora, o Espírito Santo sair, ele nos tomou. Ele está em nós. Não é a possessão, né? Mas ele está em nós, ele age em nós e exatamente... Ele é que trabalha no sentido de não sermos pecadores. Mas, rapidinho, apenas pecadeiros, né? Apenas pecamos. Nós não temos prazer no pecado. Se pecarmos e o Espírito Santo sair de nós, aí a coisa complica. Pastor, olha só. Assim como a ação do Espírito Santo na vida do crente. O camarada se converteu, entregou. Deus fez a obra restauradora, tá? A obra restauradora pelo Espírito Santo de limpar o camarada. Que a virgem nem precisa dizer nada. Ele vai se limpando porque o Espírito Santo faz esse papel nele. Da restauração, da regeneração, santificação, etc. A gente conhece. É uma coisa. Deus está agindo nele. E, de repente, ele começa a ter uma vida devarsa, uma vida afastada de Deus. Aí a pergunta é, o Espírito Santo sai dele. O Espírito Santo está num mundo, num homem lá fora? O Espírito Santo está agindo na vida de um camarada que mata, que rouba? Sim ou não? Está. Eita. O Espírito Santo está agindo na vida desse camarada. Explica melhor. Eu não entendi a história, não. Mais uma vez, eu não entendi. Porque é o seguinte, olha só. Complicou o negócio. Ele age, ele age. Agora, o que o camarada está fazendo é uma negação do Espírito. O Espírito Santo não está agindo. Não. Vamos lá. Ele está agindo na vida da pessoa. Não internamente, porque ele não deu lugar para o Espírito Santo. Está complicando o negócio. Não. Existe uma diferença. O coisa está colocando. O Espírito Santo está no mundo. No mundo. Eu não estou falando na vida de Cristo. No mundo. Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele está falando para o camarada do mundo. Olha, existe pecado. Existe justiça de Deus. E existe juízo de Deus. E tem gente que se converte numa situação tal que o Espírito fala com ele. E ele, caramba, a ficha cai. E ele entrega a vida dele para o Senhor. E a partir daí, o Espírito começa a habitar dentro dele. Essa parte eu concordo. Deixa eu voltar um pouquinho. O filme aqui. Deixa eu falar um pouco. Eu quero falar um pouco sobre o dia do Pentecostes. O que aconteceu ali? E o que aquilo mudou? A gente está falando um pouco das mudanças da ação do Espírito Santo no sentido de como ele passou a habitar dentro do homem. E o meu entendimento é o seguinte. O Espírito Santo só habita dentro de uma pessoa que nasceu de novo. Eu vou com Jesus falando ali. Ah, como é que é? Tem que nascer de novo. Mas como é que pode entrar no vento? Da água do Espírito. Quando ele fala o seguinte. Nascer do alto. Uma coisa da água. Ele está falando do nascimento carnal. Do Espírito é o nascimento alto. Você tem que nascer de novo. Eu acho que aí a gente concorda que o Espírito Santo, a partir desse momento, entra na vida do camarada e habita e faz. E edifica ele mesmo. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que Jesus, dentro do seu processo de vida, ele viveu parte em um tempo que ainda o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. E através do dia... Olha lá. Aqui eu vou ler João 7, 37. A 39 que fala o seguinte. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, que os de águas vivas correrão do seu ventre. Ele já está falando um pouco sobre o agir do Espírito Santo dentro do camarada. E ele fala assim, E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que neles crescem. Por quê? Ouça lá. Por quê? O Espírito Santo ainda não fora dado. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. O que eu acho interessante é que Jesus chega durante um tempo onde os rituais, para se conversar com Deus, para falar com Deus e para ouvir de Deus era... Existia uma burocracia em tudo isso, em ir ao templo e falar com o sacerdote e fazer sacrifício. E Jesus chega nesse meio e ele começa o processo mental nas pessoas de, Olha, daqui pra frente, daqui um pouco vai ser diferente. Eu sou o próprio Deus, vai correr dentro de você, não vai precisar de tempo, mas eu vou reconstruir em três dias. Ele começa a falar, olha, eu vou mudar o negócio. E o Espírito Santo, ele é derramado no dia do Pentecostes. E o negócio parece que muda drasticamente de um dia para o outro. Um dia eu tenho que estar no templo aceitando, falando com Deus, no outro dia eu não preciso mais estar. Como é que vocês entendem que isso foi aceito numa época altamente religiosa, altamente ritualística, de, o templo não tem mais significado para mim, para se falar com Deus, eu não preciso ir até o sacerdote, eu chego aqui, ele conversa comigo, eu converso com ele. Que mudança é essa apresentada e que loucura esse pessoal viveu nessa época? Foi uma mudança radical. Na verdade, Jesus, ele preparou o caminho para o Espírito Santo. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, Jesus veio preparando o caminho para o Espírito Santo. E aí ele fala, vou para o Pai, mas eu vos enviarei o outro Consolador. E também é uma das funções do Espírito Santo. E aí nós vemos uma religião judaica, baseada na lei. E o que é gostoso é que ela é, o cristianismo, vamos botar assim, ele é inaugurado numa festa judaica. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, numa festa judaica, dentro de atributos judaicos, mas só que ali tinha uma diferenciação. Havia povos de várias nações e o judaísmo era muito exclusivista. O prosélito se convertia, confessava o judaísmo com a sua fé, mas ali traz um conflito, porque, na verdade, o começo da igreja foi um começo de guerra entre os cristãos judeus e entre os gentios. E os cristãos judeus convertidos viviam em conflito. Pedro dizia, olha, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que guardar a lei. Aí vinha Paulo, não, nada a ver, esses preceitos acabaram, isso aí não, agora é a graça. Então, houve esse conflito. Pedro era um radical nesse aspecto, até o ponto que ele teve aquela visão dos animais e ele disse, não como eu coisa imunda. E Deus falou, não fale imunda aquilo que eu já purifiquei. Então, claro que foi muito difícil essa ação, como até hoje é. Até hoje nós ficamos discutindo sacrifício e graça. A plenitude da graça, ninguém precisa fazer mais nada. Tem igreja aí que não prega mais jejum, não prega mais batismo, porque batismo também é lei. Já está salvo. Já está salvo. Então, há uma discussão. Eu entendo que foi muito difícil essa mudança, mas foi importante porque a ação do Espírito Santo trouxe a visão da graça para nós, a revelação da graça. Só que a graça não é o que muita gente pensa. A graça, ela traz responsabilidade maiores do que a lei. Porque na lei, para pecar, tinha que ter o ato consumado. E na graça não, eu peco com pensamento. E aí, por isso que a ação do Espírito Santo é importante, porque ele age na minha mente, ele age no meu ser, como conselheiro, como consolador. E, de novo, não é como a dor na consciência, não. Ele é o nosso ajudador. Agora, é importante deixar bem claro, e aí quero falar para os irmãos pentecostais, os irmãos do Rete-Té. Eu sou do Rete-Té, eu sou assembleano. Porque Paulo diz assim, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. E aí, algumas pessoas pegam ali, se esquecem que é Espírito ali, de novo. Está com é minúsculo. E toda vez que a Bíblia fala o é minúsculo, não está falando do Espírito Santo. E aí, eu já cansei de ver pessoas falando, irmão, por que você fez aquilo? Não, pastor, não fui eu. Eu fiquei em transe, e aí o Espírito Santo me fez jogar as cadeiras para o alto. O Espírito Santo me fez dar cambalhota. Não, pastor, eu não me controlei. Não, não. Se você não se controlou, é uma questão. Agora, você dizer que o Espírito Santo fez isso com você? Não, o Espírito Santo, ele não toma a mente de ninguém. Ele não possui ninguém no sentido, dos sentidos, aliás, vamos aqui falar. Agora, porque confunde. Tem muita gente que veio lá do Espiritismo. No Espiritismo, naquelas entidades, ela possui aquelas pessoas. E aí, toma a mente daquelas pessoas. As pessoas entram em transe. E depois, quando aquele Espírito sai da pessoa, muitos não se lembram do que aconteceu. Então, o Espírito Santo não faz isso, gente. O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo é sensível, como disse o pastor Pedro. E ele age na nossa vida. Age na vida do pecador, eu concordo, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Agora, tem muita gente que acha que a mensagem que ele prega é que vai fazer o pecador se converter. É, é o que vai convencer. Não, quem convence é o Espírito Santo. Às vezes você prega uma mensagem. Porque ele ouviu. Porque ele ouviu. No momento apropriado, o Espírito Santo vai falar ao coração dele, ele vai estar sensível e vai se converter. Eu estou aqui por causa disso. Com certeza. Porque se não, se eu fosse... Não, eu estou na igreja agora, o Espírito Santo... Não ia acontecer isso. Agora, só para você falar uma coisa do Espírito Santo, deixa eu só pegar isso, pastor Silas. do Espírito Santo. Falou um pouco excelente. Por que que ele falou assim? Por que que mudou? E como é que foi para convencer aqueles camaradas ali? Por motivos simples. Aqueles homens estão seguindo a Jesus, e na hora que Jesus é crucificado, aqueles homens se escondem. Eles são covardes, todos eles. Só teve um que a gente ainda dá uma aliviada muito boa, que é João. João esteve em todo o processo, por isso que ele tem a revelação do Apocalipse, a qual eu gosto muito do aula, inclusive, de escatologia. Os outros esconderam. Os camaradas estão escondidos em uma casa. E depois que Jesus aparece para eles, nem é assim. Olha só, como a coisa funciona. Nem é assim. Os camaradas de Jesus aparecem para eles, sou eu mesmo, põe a mão aqui e tal, e mesmo assim os camaradas ainda ficam naquela lenga-lenga. Aí Jesus fala assim, olha, eu vou encontrar com vocês de novo. Aí demora. Aí Pedro fala assim, ah, vou pescar. Vou pescar. Aí vai todo mundo atrás de Pedro. Os camaradas só começam a ter uma vida de transformação, depois de quê? Depois, depois vem poste. Porque o Espírito Santo vem. Aí esses camaradas passam a ser audaciosos. Os camaradas que antes se escondiam, agora eles vão para a frente de batalha, para pregar. Olha, vocês, olha, faz o seguinte, vocês não falem mais a respeito desse nome. Ah, antes agradar a Deus, porque é agradar o homem. E os caras morrem. A diferença que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, que ela é capaz de dar a sua própria vida por aquilo que ela crê. Verdade. E a verdade vive que ela é. E essa mudança é notória, lendo a bíblicamente bem colocada. E essa verdade é tão poderosa, que o próprio Paulo... Cara, quem é que pode mudar a vida de Paulo? O camarada, ele matava cristão. E é interessante que o Espírito Santo, ele vem marcar um ponto de diferença entre religião e espiritualidade. Religião. Até então, se vivia a religião judaica. Ele está dizendo isso, até com Jesus, né? Quando Jesus chega lá para aquele mestre da lei que pergunta o que é que eu preciso fazer para rezar o reino dos céus, aí Jesus, você conhece a lei? Agora, como é que você interpreta a lei? Cara, conhecia a lei. Agora, como é que você interpreta? Interessante isso. Eita, Deus. Eu posso cortar, porque a gente tem que ir para um intervalo que estourou tudo aqui. Porque a gente chegou no ponto seguinte, o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude sobre a carne, sobre os homens e é um reto até naquele lugar e a própria dívida fala e está disponível. Um Espírito que antes não era disponível, Deus escolhia e ele colocava sobre o camarada, agora está disponível para todos e a Bíblia fala. Você perguntou se o Espírito Santo é capaz de usar alguém não cristão. E eu vou chegar lá. E aí a Bíblia fala, se confessarem com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus ressuscitou os mortos, você recebe esse Espírito ali na sua vida. E olha que interessante, aí vai entrar no que eu gosto muito no reto até. E a própria Bíblia fala, Romano, se não me engano, 10 fala, e esse Espírito se manifesta de nove maneiras. Eu vou listar um pouquinho das nove maneiras, ou seja, um cara que é cheio desse Espírito dentro dele, necessariamente, ele tem que ter uma dessas maneiras, o Espírito Santo vai se manifestar em uma dessas maneiras para ele, em línguas estranhas, em discernimento, em palavras de sabedoria. Eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar sobre as maneiras que o Espírito Santo se manifesta na vida da pessoa. Vamos para o break daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.